Você acha que o fato do presidente falar contra a vacina, contra a ciência, se colocar a favor de tratamentos que comprovadamente não são eficazes, está diretamente relacionado às rotes da Covid? Lógico, quando a gente não consegue pedir para as pessoas, eu não estou falando aqui que a gente não tem que se preocupar com a economia, que a gente não tem que se preocupar com a educação, lógico que a gente tem, mas a gente tem que se preocupar com a saúde da população, porque se não tiver saúde, não tem quem trabalhe, e a gente tem um problema sério, e agora as pessoas não estão entendendo, Ju, que a gente vive um outro problema, que são os pacientes crônicos que ficaram dessa pandemia, então os pacientes de Covid que vão ficar entubados, que vão ficar tracostomizados, que vão ficar na cama, que vão precisar de cuidados, e assim, algumas famílias vão ter condições de cuidar, outras não, então essa quantidade de morte, essa quantidade de pessoas hoje que não respeitam a etiqueta sanitária, né, porque hoje a gente tem uma etiqueta sanitária, então eu estou sozinha aqui na minha sala, eu estou sem máscara, se alguém está aqui, eu estou de máscara, eu mantenho distanciamento, higiene nas minhas mãos, é o mínimo que a gente tem que fazer, e quando a gente não tem isso das nossas principais lideranças, né, porque líder a gente aprende, né, na faculdade, quando a gente está estudando, que líder é exemplo, que líder é espelho, então se o meu, né, se o principal líder do Brasil não usa máscara, as pessoas vão, não vão usar máscara, né, e se eu consumo só aquilo que vem mastigado pra mim e não procuro saber mais sobre isso, vai ser isso que a gente vai viver, e eu vou ser bem sincera, muito me preocupa, muito me preocupa, porque assim, até onde a gente vai caminhar, a gente já está falando de mais de 400 mortos, gente, né, são mais de 400 famílias, e famílias inteiras, pessoas que sobraram, de uma família inteira sobraram duas pessoas. Depois que você ficou sabendo da notícia, né, de que o governo federal, ele negou a compra da vacina 11 vezes, como você, sendo da área da saúde, se sentiu com essa notícia? Revoltada, porque eu vi amigos passarem pela doença, primeiro que todo mundo, eu perdi pessoas queridas, né, alunos que trabalhavam como técnico de enfermagem, e assim, a gente já poderia estar vacinando, e hoje eu vejo, né, hoje a gente está participando da campanha de vacina, eu chego pra vacinar às 8 da manhã, eu tenho uma fila de pessoas, desde às 5 da manhã, pra tomar a vacina, e rezando pra ter a dose, e a gente não precisava passar por nada disso, nada disso, lembrando que nós tínhamos reconhecimento mundial pelo nosso programa nacional de imunização, né, então a gente está sucateando realmente o que a gente tem de melhor. Obrigada. Obrigada.